Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Alexandre do Trip com Nós e hoje eu quero convidar você a assistir esse vídeo que tá top demais. Vou mostrar pra vocês 10 atrações gratuitas pra você conhecer em Balneário Camboriú, é isso mesmo. Você vai conhecer muita coisa legal sem gastar nada nessa cidade maravilhosa, tá bom gente? Já aproveita, deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, tá bom gente? Bora! E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre a Praia Central, que é um dos principais cartões postais da cidade. A orla é lindamente composta por comércio de todos os tipos, arranha-céus modernos e infraestrutura pra quem gosta de caminhar, pedalar e praticar exercícios à beira-mar. Já a praia em si é extensa e ideal para curtir o dia inteiro sem sair do lugar. Aproveita para explorar a Praia Central, tanto na areia quanto pelo calçadão. Não vão faltar atrativos para aprender o seu olhar no caminho e tornar o seu dia ainda mais especial. A praia fica situada junto à Avenida Atlântica e compreende uma vida noturna e turística do município, sendo que compreende uma faixa de 6,8 km de extensão com águas calmas. A Praia Central é o principal local de Réveillon de Balneário Camboriú, inclusive com queima de fogos de 15 minutos. Vale a pena lembrar que em dezembro de 2021 foi ampliada toda a faixa de areia de 25 para 70 metros. E nossa segunda atração de Balneário Camboriú é o mais novo mole da cidade, localizado no Pontal Norte, com 300 metros de extensão. Ele ficou pronto para o verão de 2020 e 2021, bem ao lado da roda gigante Big Wheel, sendo mais um atrativo para o local que mais se desenvolveu na atração de turistas em Balneário Camboriú. O cenário tem ainda uma academia de ginástica pública ao ar livre, tem lojinhas, tem quiosques de comidas e bebidas, a Estrada da Rainha que fica ao lado e que também vai chegar ao Morro do Careca. Esse é um local muito legal para você tirar suas fotos, você poder contemplar toda a natureza, contemplar boa parte da ola de Balneário Camboriú da Praia Central. E claro que à noite fica um espetáculo com a iluminação linda daquele lugar. Vale muito a pena você conferir este lugar. Em terceiro lugar estamos falando da Estrada da Rainha em BC, possui cerca de 1 quilômetro de extensão, está localizado ao norte de Balneário Camboriú, a rodovia é uma via panorâmica que dá acesso à Avenida Atlântica Beira Mar, Praia dos Amores, Deque do Pontal Norte e ao topo do Morro do Careca. A via também liga Balneário Camboriú, a cidade de Itajaí, e por interligar vários locais, a estrada é uma das áreas de maior tráfego da cidade. O espaço é bastante frequentado por amantes de esporte, como ciclistas, corredores, skatistas e, claro, aqueles que desejam apreciar a vista. E por conta disso, o local também se tornou um ponto de registro oficial de turistas e moradores que desejam ter uma lembrança da maravilhosa vista que a estrada proporciona. A Estrada da Rainha foi inaugurada oficialmente em 2003. E em quarto lugar, chegamos no Morro do Careca, um ponto turístico recomendado para os aficionados em adrenalina. No Morro do Careca existe uma vista panorâmica que torna visível toda a Praia Brava e que ainda permite aos seus visitantes a possibilidade de saltar de parapente ou de asa delta. A vista de lá de cima é uma das mais privilegiadas de todo o Balneário Camboriú, passando sobre as belezas da Mata Atlântica, além disso, todo o complexo turístico. Oferece diversidade às pessoas que desejam apenas curtir um turismo ecológico, mesmo com os pés no chão, por meio de trilhas tranquilas para caminhada e muita área verde para respirar puro. A aproximadamente 100 metros do nível do mar, a área da encosta fica no limite de Balneário Camboriú e Itajaí, proporcionando a visão em 180 graus da Praia Central e Praia Brava. Já aproveita, clica nesse link aí acima e confira o vídeo completo que gravamos do Morro do Careca. E uma dica muito importante para você que vai subir o Morro do Careca, não esquece de levar sua água porque a subida é cansativa. Valeu! Em quinto lugar, estamos falando do Mole da Barra Sul e o letreiro do Eu Amo BC. Eles estão localizados no final da Avenida Atlântica, lado direito da Praia Central de Balneário Camboriú, em frente ao Parque Unipraias. É uma parada obrigatória para quem está visitando a cidade. São 452 metros de comprimento, proporcionando uma vista única e deslumbrante de toda a ola de Balneário Camboriú, um dos destinos mais procurados do sul do Brasil. Ao longo da sua extensão, você encontra alguns banquinhos nas laterais, onde você pode sentar e apreciar a vista, além das lindas palmeiras e imperiais que destacam ainda mais a beleza natural do lugar. À noite, o Mole Barra Sul ganha iluminação especial, tornando-se uma ótima opção para terminar o dia. E o lugar ideal para quem quer descansar, admirar a vista ou até mesmo pescar. E logo na entrada do Mole, você irá encontrar a famosa placa do Eu Amo BC. E chegamos à sexta atração, Avenida Atlântica, lugar muito badalado. São dezenas de bares e restaurantes com especialidades diferentes, atraindo os interessados para aproveitar o que há de melhor e lazer boemia no litoral catarinense. Mesmo para quem está em busca de um passeio mais tranquilo, pode se sentir à vontade para explorar o Calçadão da Atlântica, em longas caminhadas ou mesmo alugando a bicicleta para fazer o trajeto. E quem sabe escolher, sem pressa, um bom lugar para comer e beber. Alguns lugares, inclusive, contam com música ao vivo constantemente, trazendo trilha sonora para a vida noturna da cidade. Com sete quilômetros de extensão, o Calçadão é um dos pontos mais visitados pelos turistas, porque é lindo e ao longo dele também estão os diversos imensos prédios responsáveis pela cidade, o título de Dubai Brasileira. E em sétimo lugar, um dos atrativos mais visitados da cidade é o Camelódromo, localizado em uma das principais avenidas em frente à Igreja Matriz. Há 35 anos, o Camelódromo de Balneário Camboriú é um dos pontos mais visitados da cidade, contendo quase 300 lojas, além de uma livraria, caixas eletrônicos de diversas opções gastronômicas na praça de alimentação, que atende a todos os gostos. No local você encontra quase de tudo, conta com uma grande variedade de produtos, entre roupas, calçados, perfumes, cosméticos, acessórios para celular, eletrônicos, malas, utensílios, domésticos, bicicletas e muita coisa a mais. Quer saber mais? Clica no link acima e confira o nosso vídeo completo sobre o Camelódromo de Balneário Camboriú. Em oitavo lugar, chegamos à Praia de Laranjeiras. A seis quilômetros do centro de Balneário Camboriú, a praia fica em uma pequena baía com águas tranquilas próprias para banhos e postes náuticos. São 750 metros de praia com estrutura preparada para receber os turistas. O local é bastante movimentado por abrigar lojas e uma série de bares e restaurantes que servem especialmente frutos do mar. A praia oferece condições natural para quem procura aproveitar o dia com amigos ou família, dentro ou fora d'água. O mar costuma ser calmo durante o ano todo, pois as ondas chegam quase sem força na Bahia. Você pode aproveitar para realizar esportes radicais como banana boat, banana voadora, passeio de jet ski, entre outros ofertados na ola. E você pode chegar de bondinho ou tirolesa zip ride, ambos do parque Unipraias ou também com barco pirata. Se preferir de ônibus ou de carro. Quer saber mais? Clica nesse link acima e confira o vídeo completo sobre a Praia de Laranjeiras em Balneário. E em nono lugar, a Passarela da Barra. É mais uma atração da Barra Sul em Balneário Camboriú. Tem 190 metros de comprimento e altura equivale a um prédio de 22 andares. A Passarela da Barra foi inaugurada em setembro de 2016 e a sua função é fazer a travessia do rio Camboriú para pedestres e ciclistas ligando a Barra Sul à Barra da Lagoa. A Passarela recebeu o nome de Manuel Firmino Rocha em homenagem ao primeiro balseiro do rio Camboriú na década de 1950. A Passarela Estaiada, além da sua função de ligar as duas margens do rio, foi construída para ser mais um dos inúmeros pontos turísticos de Balneário Camboriú. Ao mesmo tempo, foi construída com um design diferenciado para atrair os turistas e com grande altura para possibilitar a passagem de barcos de grande porte. A Passarela da Barra é gratuita e fica aberta 24 horas com acesso de escadas e elevadores. E em décimo e último lugar, nós deixamos o deck do Pontal Norte próximo da Praia Central, a vista para a orla principal da cidade. É bela, arborizada, é um ótimo passeio para quem gosta de caminhar ao ar livre e o que deixa tudo isso ainda melhor que você pode fazer tudo isso de graça, sem pagar nada. E você ainda pode aproveitar e apreciar as melhores paisagens que você pode encontrar neste lugar, tendo a vista panorâmica de toda a orla de Balneário Camboriú. E pelo caminho, você poderá observar a prainha, cujo nome já diz tudo, e também a Praia do Buraco, com ondas fortes e pouco movimentadas. Não dá para deixar este passeio fora do seu roteiro. Você pode tirar lindas fotos neste lugar, aproveitar tanto o amanhecer como o pôr do sol. É excelente para você caminhar nessa trilha maravilhosa. Vale a pena você conferir e incluir no seu roteiro. Galera, vale lembrar que abre às 7 horas da manhã e fecha às 19 horas. Quase no fim do deck, você consegue ter uma vista panorâmica da Avenida Atlântica, dos Arranha-Céus de Balneário Camboriú, podendo tirar aquelas fotos Instagramadas para você curtir e guardar na sua memória. Valeu, gente! E é isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa aquele like, compartilha este vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Valeu, gente! Aquele abraço é trip com nozes! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho